Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Eu te livrei das mãos de faraó, eu sou teu Deus e sou fiel Eu nunca vi um justo medicar o pão, nem sua descendência perecer Hoje seguro em tuas... Canta esse refrão comigo mais uma vez Ele vai te fazer vencer Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Eu te livrei das mãos, eu te livrei das mãos Porque eu sou teu Deus e sou fiel Eu nunca vi um justo medicar o pão, nem sua descendência perecer Hoje seguro em tuas mãos, pra te fazer vencer Essa canção foi feita por mim e pelo meu amigo Edu Porto Isso bota uns dez anos atrás Edu me ligou e falou Filho, eu tô com uma letra aqui Eu falei, é mesmo querido, eu acabei de fazer um refrão Ele, pô, vamos, vamos escrever Eu falei, vamos, vem pra cá, pra casa E começamos assim, ó Falei tantas vezes com você Mas você não quis me escutar Fui teu refúgio, o teu abrigo Quando precisou desabafar Desabafa com o Senhor, querido Não desabafa com ninguém não Só com o teu Deus Olha só o que Ele fala pra mim e pra você Olha pra mim Eu já levei toda a dor Não me esqueci Do que te prometi O que Ele cumpre, o que Ele fala, Ele cumpre Será que depois de abrir o mar Tu ainda irás murmurar Eu te livrei das mãos de faraó Porque eu sou teu Deus e sou fiel Eu nunca vi um justo medicar o pão Nem sua descendência perecer Ele segura na tua mão Ele segura na tua mão Pra te fazer vencer Será que depois de abrir o mar Irás murmurar Ele te livra das mãos de faraó Porque é o teu Deus Ele é fiel Nunca vi um justo medicar o pão Nem sua descendência perecer Hoje Ele segura nas tuas mãos Vamos do início Vamos ver se a gente consegue Quem me vê sorrir Não sabe o quanto eu chorei Quem olha pra mim e pra você Não imagina o quanto eu busquei Deus tá falando com alguém Quem olha pra você Não imagina que você Foi humilhado Foi humilhado Foi rejeitado É Elias Até quem me amava Me deixou sozinho Jogado Vem comigo querido Quem sabe a minha história Pode ser igual a sua E se você está nesse deserto A culpa não é sua Palavras que lançaram pra tentar Te derrubar É Mas hoje nessa live A tua história vai mudar Não vai passar de hoje Existe uma promessa na sua vida Se Deus já decretou hoje Confirma Não existe gigante Que o teu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Ele vai te exaltar Ele vai te dar vitória Até quem duvidou de você Vai ter que dar glória É Porque ainda vão ouvir Porque ainda vão ouvir Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje Confirma Não existe gigante Que ele não possa derrubar Não vai passar de hoje Ele vai te exaltar Até quem duvidou Vai ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar Da tua história Você ainda tem história pra contar, querido A tua história não terminou Não olha pra mim Não olha pra mim Impossibilidade Porque Deus faz possível Não vai passar de hoje Tivemos a honra de gravar essa canção Com a Gisele Nascimento E Deus tem A cada dia A cada dia nos surpreendido Com canções Que primeiro fala comigo Fala com a banda Né A gente Antes de tocar A gente conversa A gente sente a atmosfera O que que tá acontecendo O que que Deus quer falar E Deus tem Trago Tem presenteado É com letras Que edifica a nossa vida Eu sou surpreendido Eu sou surpreendido Quando eu tô cantando algo Que eu escrevi E Deus começa a falar comigo E eu quero cantar Mais uma música Que eu creio Que todos conhecem E uma música Que faz parte Da tua história Uma música Que eu sei Que quando você Tava lá no deserto Jogado Deus enviou Um anjo pra te dar água Deus enviou Um anjo pra te consolar Quando você foi Mandado pro deserto E Deus falou Não é o fim Eu vou adestrar Essa pessoa no deserto E você fala Eu vou morrer no deserto O deserto não tem água O deserto não tem sombra O deserto só tem calor de dia E a noite tem muito frio Mas eu vou te adestrar É no deserto Que eu vou te dar profissão É onde a pessoa fala Ele não vai dar em nada Ele não vai dar pra nada Ela não vai dar pra nada Mas é no deserto Que Deus faz Você crescer Querido Se te lançaram pro deserto É pra você ter profissão É pra você ser alguém Se te lançaram no fogo É porque você precisa ser refinado Só é lançado no fogo Quem precisa ser refinado Não lança papel no fogo Lança ouro E você é ouro Na presença do Senhor Querido Eu vejo É forte Cada lágrima Que molha o teu rosto E as preocupações Que tiram o teu sono Já começa a dar like E até pensas em parar Em desistir Compartilha essa live Querido Eu vejo E conheço a cada um Ao teu redor Ao teu redor É Que me abraçava Mas no fundo Desejava o meu fim Só que as máscaras De muitos vão cair É Eu sou a água Que procuras E quando pensas Que estou longe Ele é o teu socorro Bem presente Quando você entra No teu quarto Aquele que exalta Eu abençoo Eu faço a obra Por completo Ele não dá nada Pela metade Nada pela metade Quando o justo sofre Levanta tua mão E você está querido A bênção está perto de você Hoje tem milagre Hoje tem milagre O que Deus preparou É bem maior Do que os teus olhos Podem ver E quem te fez chorar Vai entender Que há uma promessa Que há uma promessa É forte É forte Vamos cantar mais uma vez Esse refrão A bênção está perto de você Milagre Hoje vai acontecer O que Deus preparou É bem maior Do que os teus olhos Podem ver E quem te fez chorar Vai entender Que há uma promessa Pra você O que tenho contigo especial É simplesmente É simplesmente Sobrenatural 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 Deus abençoe Sua vida E que